Olá, meus amigos, sou o professor Luiz aqui do Master, mais uma vez trazendo uma dica para o seu concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Direito Administrativo. Queria chamar a sua atenção para 8.112 de 90, uma lei sempre cobrada em concursos públicos federais. É a lei que vai regular a sua relação funcional com o governo federal, ok? Ao passar nesse concurso público. Você vai ser servidor público federal, pautado na 8.112 de 90. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção é em relação à aposentadoria do servidor. E até interessante, eu vou pedir para você não estudar pela 8.112 de 90 as regras de aposentadoria do servidor. Simplesmente porque a 8.112 de 90 é anterior a todas as emendas constitucionais, inclusive a emenda 20, lá de 98. Vejam, 8.112 de 90. Então as regras que você encontra na 8.112 sobre a aposentadoria são completamente ultrapassadas. Você vai fazer o seguinte, essa é a dica, ao estudar a aposentadoria do servidor, e estude, porque é um estudo importantíssimo, é o tal RPPS, não é isso? Regime próprio de previdência social. Você vai estudar o artigo 40 da Constituição. Acabou, mais nada. Leia o artigo 40 da... Ih, vai se divertir que a beleza tem mais de 20 parágrafos, ok? É isso aí, mais de 20 parágrafos. Então ali está o local para seu estudo referente às regras de aposentadoria. E não se esqueça, hein? A Previdência Complementar já foi regulamentada na União, hein? 12.618 de 2012, ok? Aposentadoria do servidor. É época que se fala em reforma da Previdência, meu amigo. É um tema que sempre chama a atenção dos examinadores, ok? Gostou dessa dica? Curta aí o nosso canal. Aquele abraço. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma